Um dia depois do acidente registrado às margens da BR-116 em Governador Valadares, esse que as imagens mostram aí, né, é que deixou um homem morto. Nossa equipe de reportagem voltou ao local e conversou com um especialista em trânsito. Entre os principais problemas encontrados na região estão a imprudência dos condutores e também a falta de sinalização. Parabéns, viu, equipe, por essa reportagem, que é uma reportagem cidadã. Vamos ver aqui, pode balançar. A pouca sinalização de trânsito tem sido um problema em pontos que ficam às margens da BR-116 em Governador Valadares. Neste trecho da Rua da Paz, no bairro Vila Rica, não há faixa de pedestre para quem vai atravessar. Se a travessia for para o bairro Vila Bretas, não existe uma passarela por cima da rodovia Rio-Bahia que permita o trajeto com segurança. Essa é uma área urbana, né, embora nós estamos aqui às margens da BR-116, a gente está em pleno perímetro urbano. E quando a gente está em perímetro urbano, o que a gente entende disso? Pedestres, né, pessoas atravessando a todo momento, porque é necessário. Você vê que não tem uma passarela, né, não tem uma passarela para o pedestre. Então, o que deveria ter aqui com maior quantidade? Faixas de pedestres. Faixas de pedestres, não é isso? Placas educativas advertindo da importância de reduzir a velocidade. Você percebe que nesse local, os veículos saem da BR-116 adentrando aqui nesse entroncamento em alta velocidade. Você devia ter linhas de estímulo à redução de velocidade, que são linhas próprias colocadas na via, né, aplicadas na via, que estimulam o veículo a reduzir a velocidade. Então, você percebe que a maioria deles vem em alta velocidade adentro aqui. Mesmo que o pedestre também esteja atravessando da maneira correta, está faltando sinalização para o pedestre, sinalização educativa, está faltando a própria sinalização que estimula a redução de velocidade. Na manhã dessa quarta-feira, um acidente entre caminhões tirou a vida de Fabrício da Silva de Jesus, de 36 anos, neste mesmo endereço. O pedestre foi atingido por trás e esmagado entre os veículos depois que a barra de direção de um caminhão quebrou e acabou batendo em um outro que estava estacionado. Tudo foi flagrado pelo sistema de monitoramento de uma empresa. Segundo o especialista em trânsito Jerônimo Gadelha, três fatores influenciaram diretamente na morte do pedestre nesta rua durante a manhã da última quarta-feira. Ele explica quais foram os erros cometidos. Nós temos o fator, o caminhão estacionado, né, que não devia estar estacionado naquele local, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181, infração grave, né, ele estava estacionado na pista de rolamento, né, não poderia, porque tinha um local específico para ele estacionar. Nós temos o fator pedestre, que infelizmente é a vítima, mas também, de certa forma, contribui para o acidente quando ele não cumpre regras do Código de Trânsito. Que regras são essas? Ele tem que atravessar da maneira correta. O artigo 69 do CTB especifica que tem que ser atravessado de linha reta. O que é isso? Perpendicular. Quando ele atravessa na diagonal, ele faz o quê? Ele permanece um tempo a mais na via. Pode ser segundos, mas esses segundos são determinantes para que talvez ele não estivesse no raio, né, de impacto do caminhão. Então o pedestre tem que atravessar de maneira perpendicular. Isso é regra, isso é lei. E outro fator muito importante que a gente analisa, para um caminhão chegar a perder, né, os freios, e a barra de direção soltar ou quebrar, o que a gente entende disso? Pode ser uma fatalidade? Pode, mas muitas vezes é a falta de uma manutenção preventiva, é a falta de uma manutenção correta. Então, juntando esses três fatores, o estacionamento incorreto, a maneira de atravessar incorreta, né, e uma falta de manutenção culminou nesse acidente fatal, né, com a vítima aí, infelizmente. Enquanto o especialista explicava à nossa equipe como o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o pedestre deve fazer o cruzamento entre duas vias, flagrantes de duas pessoas atravessando de maneira irregular na diagonal foram registrados, uma vez que a lei é fazer a travessia em linha reta. Este motorista também faz uma conversão proibida. Na mesma rua, um motociclista arrisca e passa pela contramão. Nesta quinta-feira, outros caminhões estavam estacionados no local onde a tragédia aconteceu. A pergunta que fica é, eles podem estar ali? Se a pista, né, ela tem uma área de estacionamento, ok, tem que ser determinada, aí é onde a gente tem que ver, né, nos mapas da prefeitura, até no próprio, na própria alvará de licença desse estabelecimento, se essa área é utilizada para o estacionamento dos veículos, até onde ela é uma área de estacionamento, em qual parte ela é um acostamento, porque se for, tiver determinada, e aí a gente tem que ver isso, se tiver determinado no mapa da cidade que essa parte aqui, bem próxima da pista de rolamento, é um acostamento, não poderia nem estar estacionada aqui no acostamento. Apesar que é apenas uma infração leve, infelizmente, né, o estacionamento no acostamento deveria ser mais grave, mas é leve, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ainda é infração. Agora, se tiver determinado no raio de distância do projeto desse local, com alvará de licença, que essa parte aqui é uma área de estacionamento de veículos, aí tudo bem, não seria problema nenhum, continuaria sendo errado o fato do caminhão estar na pista. Em todos os cenários aqui, sendo um acostamento ou sendo um área de estacionamento, não poderia, de maneira nenhuma, o caminhão estar fora da pista. Mas aqui, aí tem vários fatores para ser analisado. Comigo aqui, Jarão, tem vários fatores para ser analisado, a gente conversou, viu que eu chamei na reportagem, que é um especialista em trânsito? Ele é especialista em trânsito, não sou eu especialista em trânsito. Então, há um monte de questionamentos que são levantados nessa reportagem que eu acho que alguém precisa responder sobre eles, né. A Polícia Rodoviária Federal, na área da sua competência, dizer sobre isso, né. A questão que o especialista coloca a respeito de uma possibilidade de planta que defina se ali é uma área de escape ou se é um estacionamento, se é um acostamento, se é um acostamento, você só pode parar no acostamento para fazer a manutenção no veículo que está com pane, até que seja guinchado. Mas o nosso, deixa essa imagem para mim aqui, Jarão. O questionamento que a gente quer, que eu coloquei aqui, é essa... Deixa aqui, Jarão. Essa imagem aqui, essa é a de ontem, né, Jarão? De hoje, esses veículos são em manutenção. Essa área aqui não está dentro da pista. Mas quando a gente olha o acidente... Volta para mim, Jarão, na imagem do acidente, por favor. Aí, pode parar aí, pode parar aí que eu não quero a vítima... Isso, pode parar aí. Esse é o mesmo caminhão que aparece na reportagem com o Ivan hoje, não é isso? Aqui, aqui é a faixa que o especialista está questionando. Se é uma área de estacionamento, que deveria estar, então, numa planta definindo isso, ou se é um acostamento. Ok? Esse veículo está dentro da pista de enrolamento parada. A rodovia aqui, ó. Tudo que pertence à rodovia. Aqui é a 116, onde tem o fluxo intenso. Aqui é para quem está saindo para acessar a Vila Rica, para acessar os outros bairros, até o São Cristóvão, pelo outro lado, para sair na JK e pegar o bairro Santa Rita. Esse veículo está dentro da pista. O meu questionamento foi com esse veículo aqui, ó. Por quê? Porque quando o acidente acontece, ah, Nicomédias, mas tem que avaliar qual é o problema lá, que deu na barra de direção do veículo, a perícia tem que apontar. A vítima, a vítima já tomou a maior punição que ela podia ter, que é perder a própria vida. Em momento nenhum aqui eu quero esculhambar a vítima. Momento algum não pertence isso ao meu trabalho. Mas ele representa a mim e a você de casa, que somos pedestres. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, Jairão. Quem puder responder, que responda depois. Se é PRF, se é o DR ou o DENIT, no caso aí deve ser o DENIT, mas eu vou colocar todos os órgãos aí no meio. PRF, DENIT, DR, Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Governador Valadares e outros envolvidos. Onde é que o pedestre tem que andar aqui? Só pra eu saber. Só pra eu saber, porque o Gustavo País trabalha comigo aqui na TV, meu editor de imagens. Ele passa aqui. A Camila Oriol, que é uma das editoras do Balanço Geral, passa aqui. Eu também já andei a pé aqui. Quando ele fala da passarela, perfeito. A passarela vai contemplar a travessia de um lado pro outro, né, Jairão? Então, a questão é, aqui nós estamos na Vila Rica, um pouco pra cá tem uma passagem de nível, porque tem um viaduto embaixo, tem uma estrada de Ferro Vitória Minas, e as pessoas acessam a Vila Rica, dá a volta aqui, é que não tá aqui, teria que ter o mapa. Dá a volta aqui pra sair aqui. Aqui não há se falar passarela. O pedestre tá vindo do mesmo lado. Tá vindo do mesmo lado. O acidente, lamentavelmente, pros familiares, a gente tá usando aqui essa tragédia pra reivindicar o que pode ser feito. Porque no Brasil funciona assim. Pra te explicar rapidamente. Como que funciona a criação de uma lei no Brasil? O Brasil adotou uma teoria chamada teoria tridimensional do direito. Nessa teoria, ela vela pelo seguinte. Fato, valor, norma. Por isso que é tridimensional, tem três dimensões. O fato aconteceu uma vez e nunca mais? Ok, é só um fato. O fato aconteceu, repetiu, foi valorado, valor. Ele recebeu um valor a mais? Foi repetindo o fato? Aí vem uma norma pra regular. Se acontece uma coisa, ninguém morre, não dá nada, ninguém ia falar nada. Mas na hora que tem uma tragédia, aí todo mundo tem que abrir os olhos, porque tem um trem errado ali. Eu passo ali todo santo dia. De segunda a sexta-feira, eu passo exatamente ali onde aconteceu o acidente. Só que eu passo de carro. Olha a manobra. Olha a manobra. Depois eu fui saber, Jarão, que a vítima é ligada a um pessoal da igreja, lá do Turmalina, que eu conheço, inclusive. Assim, esse acidente, isso machuca. Olha lá. É, o Jário tá falando, é difícil atravessar de um lado pro outro. Você não tem ideia, Jarão, o que é que é você vir de carro e tentar atravessar lá, ó. Ninguém dá preferência. Não dá preferência pra veículo, não dá preferência pra moto, não dá preferência pra pedestre, não dá preferência pra... O bom mesmo é ser passarinho. Que a gente voa. Mesmo assim, tá tendo muito helicóptero e avião aqui na região, né? Os passarinhos tão passando em aperto. Olha que tristeza. Fala de um acidente desse. Vão... Junta todo mundo, os atores aí que eu citei. Se vocês quiserem chamar a TV Leste, a reportagem, pra explicar. Tá na Unicomédia, que o Unicomédia falou lá, tá tudo errado. Perfeito. Eu vou voltar aqui amanhã e falar, ó, gente, ontem eu falei aqui, tava tudo errado. Agora quem vai falar é quem vai falar é o que sabe, o que tá certo. É quem? É o Denit, põe ele aqui. É a PRF, põe ele aqui. É a Prefeitura, põe ele aqui. Se eu tiver falado alguma coisa errada aqui, vem alguém que entende, desenha o projeto. E nem vou falar da duplicação da 116, não, que...